Este veículo HB20 era conduzido por uma senhora de 77 anos de idade que sofreu ferimentos leves e foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros. No local esteve uma viatura ABT do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e a ambulância que atendeu a vítima. A condutora, residente em Coronel Vivida, perdeu o controle do veículo e bateu forte no poste que quebrou ao meio. O veículo sofreu danos materiais de média monta. Os moradores dos arredores ficaram sem energia elétrica por conta do acidente por várias horas até que os trabalhos de substituição do poste fossem finalizados pela Copel. As causas deste acidente não foram informadas.